Fala família do canal Marcos Mendes Pescarias, beleza? Família, hoje é 15 de agosto de 2020 Tamo aqui mais uma pescadinha aqui no Pesqueiro Alves Tabá do André, tem muitos vídeos meus aí no canal aí Tá pescando uma trinchã Mas agora essa tá meio sumida galera Agora tá meio, época meio de frio né Agora que tá passando assim o frio E... Tá bem forte aqui agora essa época é mandir mesmo Tá? Vamos tentar riscar uma caraninha, uma trinchã Mas sem entrar vai ser bem vinda Mas agora que o forte mesmo é mandir Ele vai tá mostrando pra vocês uns vídeos aí agora Dos mandizinhos É... Vamos maçar uma carninha ali, fazer um almoço de... De tablado, nem de barranca é, de tablado Aí, vou mostrar pra vocês Vou mostrar meio que radialista da Líder Fim Tá com nós hoje Olha lá ó Fala aí pessoal É isso aí, tamo aqui, vamos dar uma pescada hoje Né, pra quem gosta sabe que Não tem nada melhor né Tamo aqui Tamo juntos aqui pescando Se inscreva no canal Marcos Mendes, esse canal aí É o canal que já explodiu, já estourou Tamo junto família Deixa o like e inscreva Aí família, é o seguinte também Esqueci de falar É que o lugarzinho top de linha Pra você passar com a família Vim no final de semana Seja meio de semana Quando você puder Local aconchegante Pra você ficar Pra você ver O lugar bonito Igual o meu canal Aqui família É mais pra vocês Conhecerem os locais Que a gente vai Eu deixo sempre comentário Vou deixar o telefone Desse tablado Aqui Na descrição do vídeo Beleza Vai tá aí Pra vocês poderem alugar Pra vocês poderem conhecer também Tá Deixa um pouquinho da palavra Meu amigo Que carrozinha É mais bonita que a minha O cara é radialista Gente, ó Quem quiser conhecer esse tablado Aqui é o lugar Um lugar ambiente familiar Um local maravilhoso Quem gosta de um ambiente bonito Paisagem bonita A foto fica bonita Pega peixe Aqui você pode vir Você vai poder fazer almoço Você vai poder assar carne É tranquilo É um lugar familiar Vem mesmo, viu? E vamos continuar aí Seguindo o canal do Marcos Mendes Porque não vai ser só esse não Vai ter mais Vai ter várias postagens aí Setembro, hein? Setembro Setembro chegando aí Quem gosta de pescar Acompanha o canal aí Que vai ter muito vídeo Que vai ter muito vídeo Top Piau Sul Vai ter Piau Sul Vai ter Caranha Vai ter Matrichan Setembro e Outuro Tucunaré Tucunaré E aguarde Aguarde Que tá chegando a época Boa dos peixes, hein? Ah, lá, lá Nosso amigo radialista aqui, ó Pegou um peixinho ali Que que será? Meu Deus do céu Acho que é o mandizinho Pegar sozinho, né? Ó o mandizinho que eu tô querendo ir pro dourado, ó Pindar aqui Olha lá Ó a pequenininha aí, ó O dia que eu quero, ó Esse aí é grandinho, gente Pro dourado, ó Ah, radialista Pra devolver? É, devolve Tem coisa melhor do mundo Vai pro canal Ó o Valdirzinho, ó Acertou um peixinho aqui no salame Ó, tira o sininho aí, menino Vamo ver o que que é Acho que é o mandizinho, hein? É nada É nada O mandizinho tá vindo cedo hoje, hein? Não, não, não É nada, olha lá o bichão lá, ó É o mandizinho? Olha lá Cadê? Ó o mandizinho, menino Esse dá moi, ó Esse dá moi, galerinha, ó Pesqueiro Alvos Aê, ó Esse dá moi Mostra aí, mostra pertinho pra nós Cuidado, hein? Ah, moleque O mandizinho do papo do menino Cora que come? Cadê? Cadê o vosso papo? Aê, ó Rapaz, o bicho vem no salame, Valdir? Salame No salame, aí Botou uma trinchã aqui É Mas esse mandizinho é como é de tudo, esse bicho Rapaz, eu vou ver se eu gravo uma ferroada Será que eu gravo uma ferroada? Grava não Grava não? Esse aqui é tinho, né, lá pra você ver Esse aqui é meu, as canezinhas, ó Esse aqui é bom olhar aqui Aquilo ali, ó De trás aí, galera Um pedaço aqui, hein? Eu acho que a minhoca ali, assim É um velho lá E família, ó Ó o mandizinho, família, ó Escureceu, que família? É isso aqui, ó Me dá o tamanzinho da criança, família Ó o tamanzinho da criança, família Ó oi, família A moqueca, a moqueca A moqueca mais tarde Igual ali, nós vamos mostrar a moqueca Valdir vai fazer a moqueca pra nós Ó o tamanzinho do bicho Cês tem noção? Ó aqui uma latinha de cerveja Aqui, ó Aqui, ó Comparação com o bicho Aí Ah, valeu Aí, família, ó Ó o tamanho desse mandizinho Deu, ó lá, ó A régua aqui Rápis planado Trinta e um centímetro, ó Trinta e um centímetro, ó Bambam Tá, porra Ô, tablado bem tratado Ah, moleque Aô Ô, barbado, moleque Aô, tablado bem tratado Aí, ó Aí tela da moqueca, moleque, ó Aí, família, ó Ô, barbadinha Barbadinha, galerinha, ó Saiu, menino, ó No salame, fi Isso aqui é, filho Ó, vou te mostrar pra família Pera aí Aí, família, ó Aí, ó Tela da moqueca Gorinha, videozinho da moqueca É isso aí, ó Olha lá, menino vai parando a outra varinha Olha, olha a outra lá O mandito tava pego já, ó Tira esse aí pra nós ver, garotão Olha Eita, porra Tira esse aí pra nós ver Mostra a cara do menino Radialista Radialista Líder FM Prende aí, galera Segura Vamos lá Vamos que vamos Rapaz, ele tá com força Ele tá com força Ô Gente do céu Gente Não é falar muita coisa não, gente Mas A que nós tá contando é por minuto Nós já pegamos Já pegamos Uns 60 mandidas Essa aí, já Não, já pegamos uns 60 Olha a outra Olha a outra Olha a outra Gente do céu Você viu Que nem tem como cortar Ó Acabou de jogar essa Meu Deus Que que é Rapaz, eu treinei aqui É bravo, viu Eita, louco Tira esse bichão Mas leve aí, menino Rapaz, aí Ah não, você pegou Ah não Um babão, pô Olha, tá bom Esse cara hoje aqui Tá acertando Azul de babão, viu Pegou um babão aí Pegou, você acredita De novo, Waldir Ê Aí, ó Aô Família Vamos dizer pra moqueca Agora tem vinte da moqueca Aô Ixi Aô Aê, ó A pera da moqueca A pera da moqueca Aê Aí, ó Essa amiga de Alícia Matou um, ó Segura Uns, né Uns, né Porque já Ah, menino Vê tratado Pesqueiro Ralves Ô Rapaz Segura Aê Só uma dizão Família Aê Família Ô Gente É que hoje Tá que tarde, hein Amandinha Eu vou te falar Não sei se que, gente Olha Uma dizem brava Rapaz Olha Ó Uma dizem bravão Uma dizem bravão Olha aí, ó Aê Aê Família Olha os mandizinhos aqui Ela tá aqui Não tá ablada ainda Olha só O quequinha de mandiz Ó Olha Rapaz Coisa boa Olha Aô Mandizinho Mandizinho É mato, menino Tá ablado Bem tratado Aô Ó Esse aqui Rapaz Que é bonito Olha 75 Esse aí, né Calma, bebê Esse aqui é uns 80 Calma, bebê Calma, bebê Calma, bebê Olha a gracinha Menino É só jogar Que der Que sai Vamos mostrar Como é Calma Peraí, galera Peraí Que isso aqui é perigoso Olha Será que nós filmamos A ferroada ou não? Não A ferroada hoje não Oi Ó Ai Quase 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 Põe o dedinho aí, moço Pra ver se aferrou Vai levar aí Pra fazer um caldo Amanhã do almoço Fazer o Outra moqueca Vamos lá Olha Olha que lindão Olha que lindão Olha só Mandizão Aí é mato Um atrás do outro Aí, galera Olha a pescadinha Dessa noite Olha o tantinho De mandi Mandi pode levar, né Opa Quase Quase que o bicho Vambora, menino Olha o tamanho Dos toques Esse aqui É isso aí, família Encerramos mais uma pescada Um abraço a todos Desculpa pela qualidade Do vídeo de noite Porque não tem como gravar Com as três câmeras Só com a câmera Normal mesmo Acaba que fica meio Meio ruim a gravação Mas Igual sempre Deixar vocês aí Com o pôr do sol Beleza? Tchau Obrigado Obrigado